A CIDADE NO BRASIL Você lembra disso? E você está vivo? É, ué, acho que estou. Ele é igual ao que construímos quando crianças. É. Elsa, éramos tão próximas. Nós podemos ser outra vez. Anna! Não, não vai dar. Adeus, Anna. Elsa, espera. Não, estou tentando proteger você. Você não precisa me proteger. Eu não tenho medo. Por favor, não vá se trancar. Dê atenção pra mim. Não precisa se manter distante assim. Por uma vez na eternidade, consigo entender. Por uma vez na eternidade, nós podemos resolver. Nós podemos descer a montanha. Não precisa se afligir. Pois por uma vez na eternidade, eu vou estar aqui. Volte, por favor, as ocupações. Aproveite o sol e abra os portões. Eu sei. Me deixe aqui, se quer, meu bem. Estou sozinha, mas livre também. Estão seguros se eu não vir ninguém? Não estamos, não. Como não estamos? Tenho a impressão que não mudou. Não lutei o quê? O que? O que? O que? O que? Mas está tudo bem, você pode descongelar. Não, eu não posso, eu não sei como. Eu sei que pode. Por uma vez na eternidade, meu sofrimento não precisa mais temer. Mesmo que essa dor não sai, não dá com a maldição, nós podemos rever. Desse jeito as coisas piorarão, não temer. Como eu temi, o sol brilha, você vem do ar aqui. Vamos enfrentar a vida, aquecer as nossas vidas e tudo em ordem vai ficar.